E agora chegou aquele momento, você confere toda a programação do Cine Gama, vamos para o escurinho do cinema. Sugestões de filmes nunca faltam no Cine Gama, na sala 1 às 19 horas você confere Gelador Animal. O que é isso? Aqui diz casa com... Casa comigo. Não. Sério? Eu sei que eu não devia ligar por você ser um zelador do zoológico, mas é horrível. Sério? Cinco anos depois, o zelador mais dedicado do mundo... Anda, Donald, de hora de sair do sol. Está tendo uma segunda chance. Espero que a minha presença não deixe você sem graça. Eu não estou sem graça. Eu estou cheio de graça. Ai, coitadinho. Não, tudo bem, tudo bem, eu tiro. Ai. Tenho que sair do zoológico. Agora, os animais do zoológico Franklin Park terão que fazer o inimaginável. Quer falar? Vamos falar. Já às 21 horas, os clientes de aço na sua operação. Uma única coisa. Uma única. Uma única. Um evento, hoje em dia, tem a dor. Eles só ficam mais grandes. O corpo humano só pode tomar tanto. Mas o estil não stopa. Isso é o que é tudo isso. Vamos fazer um pouco de dinheiro! Na sala 2, às 19h, Amizade Colorida. Eu acho que nós precisamos tomar um descanso. Você está descanso comigo? Não é você. É claro que é eu. Eu não gosto de você mais. Você disse que eu era seu amigo. Eu estou terminando com a relação. Você está chegando na congregação. Às vezes você só precisa. Por que sempre tem que vir com complicações? E emoções. É um ato físico, como jogar tênis. Você quer mais beira? Já às 21h, Conan, o Bárbaro. Um homem que está cruzando as sãs. Uma noite? Um guerreiro. Seus passos vão se juntar. Seus passos vão se juntar. E você, é claro, não vai querer ficar de fora. Participe do nosso cinema. Cinema sempre é a melhor que você quer. Está com toda a programação já anotada, memorizada? Então basta agora prestigiar. E uma outra empresa que vale a pena ser prestigiada. É o Colégio Edessa. Realmente faz um trabalho diferenciado. É uma empresa de sucesso. E que Colatina agradece em poder ter pertinho. Uma escola que realmente visa tanto o desenvolvimento do ser humano. Realmente de forma tão completa. E agora a gente confere um VT que mostra um pouquinho só do que é o Edessa. Vamos lá. A verdadeira essência da educação, aquela que te faz ser não apenas um bom aluno, mas um ser humano melhor, é baseada em relacionamentos. Relacionamentos que se traduzem na soma de sentimentos, valores e princípios, que se multiplica em oportunidades e se divide em atenção e cuidados fundamentais para a realização de cada indivíduo. A família é dessa, educa para a eternidade, motiva o eu cidadão, que desenvolve virtudes e habilidades voltadas para o bem-estar social, consciente de seus direitos e deveres. Nós acreditamos que educação só tem qualidade se nascer de relacionamentos reais, construídos com equilíbrio, dedicação e amor. O educandário Espírito Santense Adventista tem tradição na área educacional. O colégio investe em modernidade, segurança, colaboradores especializados e principalmente no diálogo interpessoal. Da pré-escola ao ensino médio, estamos preparados para receber você aqui. Transforme seu futuro, mostre seu diferencial, faça parte dessa família. É dessa, crescendo junto com você. Parabéns a toda a família é dessa e na próxima quarta-feira a gente mostra momentos mais que especiais. O coral do colégio é dessa esteve se apresentando pela Bahia em uma turnê muito especial. O Erlingon, nosso editor e também cinegrafista, esteve junto registrando cada detalhe para mostrar para vocês, é claro, que sempre acompanham a nossa edição. No finalzinho desta edição de hoje, eu mostro um pouco do que vocês vão poder conferir na próxima quarta-feira. É já, já. Agora chegou aquele momento especial. Hora de mandar parabéns para muitas pessoas que estão comemorando mais uma primavera. Dia 28 de outubro foi aniversário de Maria Aparecida, a mãe da Carol, aqui da Focus. Sida, parabéns e muitos anos de vida. Ontem, dia 3 de novembro, foi aniversário de Luciene Zamprogno. Um grande beijo para você, Lu. E também de Tiara Souza. Feliz aniversário e toda a saúde do mundo. Já hoje, dia 4, é dia de Jéssica Ferreira, de Santa Tereza. Um grande beijo, Jéssica, né? E sempre com muita paz e alegria. Também é dia de Cláudia Negrelli, pessoa super querida e do bem. Parabéns, Cláudia. E também de Vera Horta, pessoa que eu amo, que eu adoro. Parabéns, Tia Vera. Toda a felicidade do mundo, sempre com Deus te abençoando e te protegendo. Amanhã, dia 5, é dia de Gislaine Fadini. Super do bem, super gente boa também. Um grande beijo, Gi. E também é aniversário de Joelma Nunes, a mãe do Gustavo, aqui da Focus Produções. Joelma, o meu beijo cheio de carinho. Realmente, os meus sinceros votos de um feliz aniversário. Já no domingo, dia 6, é aniversário de X do Cheroto. Super gente boa também, comemorando mais um ano de vida. E também de Wesley Tress. Um beijo, Wesley. Tudo de bom pra você. Que a vida sempre te abençoe, né? Com as melhores alegrias, com muita paz e com muito amor no coração. E por aqui, essa edição de sexta-feira, dia 4 de novembro, vai chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham curtido tudo que a gente preparou. Amanhã, lembrando, sábado, a gente se encontra de novo. Nos mesmos horários. Ao meio-dia e meia e também às 19h30. Pra mostrar pra vocês as matérias que foram destaques durante a semana. Aqui na telinha do nosso programa Evidência. Eu sou Elisângela Ramos. Sempre amo entrar na casa de vocês. E espero te encontrar amanhã, se Deus quiser. Um grande beijo a todos vocês. Eu, Nápoles, Teixeira de Freitas e Porto Seguro fizeram parte da turnê do Coral Jovem do Edessa, na Bahia. Foram dias cheios de emoção, alegria e muitas recordações. Todos os detalhes, você confere em nossa edição da próxima quarta-feira. Eu, Nápoles, Teixeira de Freitas e Porto Seguro fizeram parte da próxima quarta-feira. Tchau, Nápoles, Teixeira de Freitas e Porto Seguro fizeram parte da próxima quarta-feira.